Reportagem do site Tribunal Tocantins nas eleições de 2024, que recebendo aqui com muita honra aqui o candidato a vereador do MDB de Cali Tocantins, Jorge Falcão, que veio comunicar para nós aqui na nossa redação aqui, que é candidato a vereador pelo MDB e o Falcão é para nós aí, como é que ele viu aí o partido aí, né, ajudando ele a ser o candidato e com as propostas do Falcão para essas eleições. Muito obrigado, Aguinaldo Miranda, boa noite. É uma satisfação minha poder transmitir essa mensagem através de um portal de respeito igual ao tribuna, a sua pessoa. O MDB de Cali Tocantins resolveu nos apoiarmos pela terceira vez como candidato a vereador às eleições de Calili. Eu agradeço o partido por ser um partido de tradição no Brasil, então é um partido importante permanecer nos municípios, então eu fico honrado em poder representar o MDB de Cali Tocantins para a gente poder melhorar as condições de vida da nossa população. Como você é um líder bem ativo lá em Cali, né, quais propostas você estaria defendendo na Câmara caso você seja eleito? Com a minha experiência de servidor público, da administração pública, eu pretendo levar projetos que sejam relevantes à comunidade e que atinjam principalmente ela no todo. Há exemplos de uma rodoviária, há exemplos de um mercado municipal, há um exemplo de ter uma atividade de implantação de produção de alimentos dentro das áreas comunitárias, igual os assentamentos e outras demais, os pequenos produtores, mas dentro de um projeto feito com responsabilidade, com monitoramento, com parcerias fortes com a Ruraltins, com a da PEC, que são instituições fortes do Estado, e aí nós pretendemos alavancar parceiros para que possamos colocar Cariri, mas principalmente tendo como objetivo um maior patrimônio da cidade, que é a população. Com relação ao candidato a prefeito, quem que o senhor vai apoiar lá em Cariri? O candidato a prefeito que nós resolvemos apoiar é a pessoa de Valdônio Rodrigues, por acreditar que vamos trazer projetos que venham melhorar na infraestrutura urbana de Cariri, na produção de alimentos na zona rural, na zona rural, e também vamos alavancar a cidade para que ela faça uma cidade que venha trazer um bem-estar social, onde desejamos entrar uma rodoviária, um mercado municipal, os passeios de boa qualidade, uma escola onde ela precisa ser profissionalizante, onde seu filho já sai aprendendo matemática, mas já sai sendo pedreiro, sai poder ser um mecânico de moto, então pretendemos fazer esse tipo de coisa que venha melhorar o principal patrimônio de um município, que é a população. Então, ressaltando assim que o Valdônio é empreendedor em Gurupi, empreendedor em Gurupi, grande vereador, e que vai passar tua experiência para Cariri, não é, Favão? Com certeza, é isso que pretendemos, pegar a experiência dele no Gurupi já, e levar esse progresso que o Gurupi está conquistando e mostrando para todos, e implantar em Cariri. Boas calçadas, prédios de boa qualidade, o hospital com a saúde onde tem um centro cirúrgico, asfaltos de primeira qualidade, então é esse tipo de ações, lavouras comunitárias, ativar o RuralTIS, entendeu? Para que possa melhorar a condição das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Favão, fala para nós, esse é o Projeto Mara Lida, né? O projeto que está na primeira etapa e tem várias etapas ainda, né, Favão? Projeto Mara Lida nós vamos botar para funcionar, a todo vapor. A implantação de água, de água, através dos mini poços, a implantação dos quiosses às margens da rodovia, para que venha vender os seus produtos lá, de boa qualidade, e vamos dar uma atenção especial para a área de lazer, que é onde vai fazer as pessoas chegarem, irem tomar um banho numa represa natural e poder consumir ali um milho assado, uma pamonha, um doce. Então, o Projeto Mara Lida, nós vamos chegar junto com a construção da duplificação, se Deus quiser. Acredite em nós e nós vamos botar o Mara Lida para frente. Só para finalizar, Favão, uma mensagem aos eleitores de Cariri. Meu povo, já moro há 25 anos e desejo que vocês façam boas escolhas e quero que vocês olhem a minha pessoa e quiserem me dar o voto de confiança, estou aí para receber e tentar colocar em prática o que eu falei. Qual o seu número, Favão, lá? Meu número é 15151, MDB Cariri Tocantins.